Salmo 22 O Messias sofre, mas triunfa. Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Agelê Ha-Saar Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo Confiou no Senhor que o livre? Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim. Livra-me dos chifres do touro selvagem. Então, declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temeio todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor. E ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Porquanto ele o fez.